Esta é a Rua dos Príncipes, no bairro São Cristóvão, zona sul de Pato Branco. O local é residencial. Moradores relataram ao jornalismo da TV Sudoeste inúmeros acidentes e perigos que veículos oferecem ao transitarem em alta velocidade. Ao longo da via, não há nenhum redutor de velocidade. O pedido por parte dos moradores foi realizado, inclusive, através da Câmara de Vereadores, através de um requerimento que deu entrada neste mês de maio, que já foi encaminhado, inclusive, ao Departamento Municipal de Trânsito de Pato Branco, que agora fará um estudo da viabilidade da instalação de algum dispositivo capaz de reduzir a velocidade dos veículos que transitam por aquela rua. O Departamento de Trânsito de Pato Branco é demandado frequentemente acerca destas reivindicações da sociedade em relação à implantação de redutores de velocidade. Sempre quando nós recebemos esta petição, nós fazemos uma avaliação pelo setor competente sobre a possibilidade da implantação, observando-se alguns critérios técnicos e legais. Obviamente, este local será avaliado sob o ponto de vista técnico e legal, a fim de verificar a possibilidade da implantação. É observado se este local é um aclive, ou seja, uma subida, se ele está em curva, qual distância de eventuais cruzamentos, a questão da concentração urbana neste local. Ou seja, todos os critérios são avaliados. E após esta avaliação, nós fazemos a nossa manifestação em relação à implantação ou não e é enviado à Secretaria de Engenharia para a execução. A avaliação é que irá dizer se neste local é mais apropriado uma lombada, uma faixa elevada ou até mesmo um semáforo.